Música 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 Homem preto, vinho e solto Música Diz a lua Me usa acima de um paiô Vem-se pro céu, ai, o que é sério? Viu-me exercina, viu papagaiola? Vem-se pro céu, ai, o que é sério? 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 Nos sonhos meus Cantei roupa Que é nos sonhos meus Foi sem saio Até Maurício